E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Zevedo, eu sou compositora de trilhos orquestrais. Bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo falaremos sobre o tema principal do filme Os Caços Fantasmas. Então, vem comigo! Bom, Tchuma, Os Caços Fantasmas é um filme americano de 1984, dos gêneros fantasia, aventura, ficção científica e comédia. E ele foi dirigido por Ivan Ritman e escrito pelo falecido Harold Ramis e Dan Aykroyd. O filme foi estreado por Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Hemis, como Peter Weckman, Ray Stantz e Igor Spengler. Para psicólogos excêntricos que começam o negócio de capturar fantasmas, lá em Nova York. O filme também é coestrelado por Ernie Hudson, como Winston Zeddemore, Sigourney Weaver, como Dana Barrett e Rick Moranis, como Louis Tully. E o filme foi distribuído pela Columbia Pictures e teve seu lançamento nos Estados Unidos em 8 de junho de 1984. E no filme, o Peter, Raymond e o Ergon são professores universitários de parapsicologia da Universidade Columbia de Nova York, que subitamente têm a sua verba para pesquisa suspensa e são colocados na rua pelo reitor, que os considera uma farsa. Assim, os três resolvem criar uma empresa especializada em casos de aparições sobrenaturais. Eles então compram um edifício desativado do corpo de bombeiros, uma ambulância Cadillac Miller Meteor, ano 1959, nomeado de Hector One, e fazem um anúncio na televisão. E cada membro do grupo usa uma mochila de prótons, que, na verdade, é um acelerador nuclear que produz poderosos feixes de luz que captam ectoplasma. E eles vão ganhando cada vez mais fama até se depararem com uma porta para outra dimensão que tem como objetivo lançar o mal sobre a cidade de Nova York. Quem se lembra do Gozer, não é? E do Gigante Homem de Marshmallow vestido de marinheiro? Um clássico! Bem louco! E antes de falar sobre o tema principal, Tiulo, eu convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades. Bom, falando agora do tema principal, Tiulo, é algo que me surpreendeu porque, apesar de eu já conhecer essa música faz algum tempo, eu fiquei surpresa porque ela se encaixa em algo que eu até comentei com vocês em vídeos anteriores, que nem sempre o tema principal vai ser algo orquestral e instrumental. No caso dos Casas Fantasmas, o tema é tipo um pop rock bem animado e foi criado por Ray Parker Jr. E a música, além de conter os instrumentos básicos de uma banda de rock, de bateria, baixo, guitarra, também possui muitos sintetizadores, bem característicos dos anos 80. E na letra, Ray faz questionamentos aos ouvintes perguntando quem você vai chamar caso haja algo sobrenatural na sua frente. E não é à toa que a música tem o mesmo nome do filme em inglês, que é chamado de Ghostbusters, porque é a resposta que a audiência responde a cada questionamento de Ray. E uma curiosidade sobre essa música, Tiulo, é que os Casas Fantasmas também serviram de inspiração para a segunda temporada da série Stranger Things, onde os quatro amigos, o Mike, Dustin, Will e Lucas, se vestem de Casas Fantasmas para ir à escola em comemoração ao Halloween. E tem uma cena antes, em que a mãe de Mike tira fotos dele e pergunta who you gonna call, que seria quem você vai chamar em referência à música. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem nos comentários se esse filme fez parte da infância de vocês, e também vou deixar esses vídeos aqui como sugestão para vocês assistirem. Nesse aqui, eu começo a falar sobre os períodos musicais ao longo da história, e nesse aqui, eu falo sobre o tema principal do filme Grains. No mais, tenham uma excelente semana, se cuidem, cuidem dos seus, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.